Olá meus amados seguidores hoje nós vamos fazer um pão de coco família especial para páscoa para quem não é inscrito se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aqui estão os ingredientes meio quilo de farinha de trigo 4 colheres de açúcar 150 gramas de coco ralado aqueles de mais um pacotinho vamos misturar todos os ingredientes secos precisamos também 250 ml de leite morno um ovo e 60 ml de óleo eu já misturei os ingredientes acrescentamos os ingredientes secos e vamos misturar misturamos bem adicionamos um pacote de fermento biológico para pão para pizza continuamos a misturar duas colheres de sal pequena se vocês acharem que tá muito o sal fica a gosto enfariamos a nossa bancada e vamos colocar a mão na massa gente chegou a hora de colocar a mão na massa e vamos trabalhar com muita delicadeza até que fique bem firme bem molinha essa massa olha aí se vocês quiserem presentear ou vender esse pão vocês podem estar vendendo esse pão porque eu tenho certeza que vai ser um show vai ser um sucesso colocamos em um recipiente cobrimos com plástico plástico filme e um pano deixamos levitar por duas horas olha só o resultado gente como cresceu a nossa massa enfariamos novamente a nossa bancada e agora nós vamos dar forma ao nosso pão de coco estiramos essa nossa massa estiramos bem vamos tirar e vamos dividir em três pedaços vamos fazer as tirinhas enrolamos a tirinha na mão vamos fazer as tirinhas cortamos pedaços as bordas gente vamos vender esse pão vocês vão na padaria mais próxima de casa perguntam quanto é um pão de coco eu tenho certeza que é muito caro e a páscoa está chegando vamos lá provar de fazer esse pão que vale a pena nossa receita vamos gastar poucos ingredientes tenho certeza que vocês vão amar presentear aí os seus familiares vamos vender quem quer vender também eu não sei quanto é o preço aí do pão de coco mas vocês se informam eu só posso dizer que eu gastei muito pouco nesse pão meio quilo de farinha um ovo gente é pouquíssimo um pouquinho de óleo um pacotinho de coco ralado e pronto o que vai encarecer aí é o gás o resto não é muito barato vocês podem estar fazendo aí quatro pão no forno olha só nós já entrançamos o nosso pão e agora nós vamos colocar para levitar por meia hora e ele vai ainda crescer mais de volume olha aí vai ficar muito grande é um pão família colocamos no plástico e cobriu com pano olha só gente como ele cresceu uma maravilha vamos pincelar com ovo eu também fiz um pãozinho pequenininho um pão menor sobrou a massa eu fiz mas vocês podem utilizar toda a massa não precisa fazer esse pãozinho pequeno colocamos o resto de coco ralado em cima e é só levar ao forno forno pré-aquecido a 180 graus aproximadamente 35 a 40 minutos vai depender do forno de vocês olha só o resultado final do nosso pão de coco pão família pão de páscoa chegou o melhor momento gente o momento de provar esse pão olha fofinho dentro e crocante fora água na boca que delícia de pão nossa bem fofinho mesmo se vocês gostarem gente compartilhe o vídeo fique com deus até o próximo vídeo um grande beijo tchau meus amores tchau 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 tchau